Fala aí galera, tudo certo? TJ na área e hoje galera estamos aqui mano Com mais um episódio de Bully, beleza? Eu espero que vocês estejam gostando aí galera Eu já tô no meio de uma missão Galera, tô no meio de uma missão Eu tô indo lá ó, eu tô indo lá, deixa eu ver Se é aqui, acho que é aqui Galera, começou a chover, começou a chover Eu tô indo lá galera, porque O Gary me chamou pra ir lá e eu tô com Bistilingue agora, entendeu? Eu tô indo lá pra ver o que a gente vai arrumar lá mano Não vem pro meu lado não doidão, não vem pro meu lado não Aqui ó, chegamos aqui no Gary, beleza? A gente vai ter que quebrar a janela Desses ônibus, galera Vocês estão apoiando demais Então continue deixando o like aí Beleza mano? Continue deixando o like aí Que isso ajuda muito, ativa o sininho Pra você não perder as notificações Do canal, beleza? Ó, quebrei as janelas Agora tem que seguir ele né mano, tem que seguir ele Caraca mano, cadê ele Ah, foi pra lá, aí o azulzinho Toma, tomou nas costas Ficou desnoteado Galera, agora Eita mano, olha o diretor ali O que que eu vou fazer Nem me viu, nem me viu Vamos direta lá pra ver O que que a gente vai ter que fazer agora, galera Beleza? É, a gente tá aqui no segundo episódio Mano, de Vida de estudante aí Boladão A gente tá no segundo episódio Vamos ver o que que vai acontecer Mano, o que que vai acontecer Daqui pra frente Porque o Gary só tá me metendo em rascada Galera Aí ó Tá mandando eu subir na árvore Ele só tá me Ele só tá me metendo em rascada Galera Que isso aqui no chão é o que hein Eita mano, deixa eu subir aqui Que moleque louco mano Olha que moleque louco Subimos Olha lá Os alvos são aqueles ali Que tão no mapa O de xizinho galera Vamos então Vamos então Vamos então Sapecar neles São os caras que tão treinando Galera Falta um Falta um Que é o treinador eu acho Ele não tá me vendo aqui em cima Falta um ali ó Tomou na cara O treinador também tem que cair mano Passei Galera Essa missão era só pra Sentar o estilingue na cara Dos caras Do futebol americano Galera Esses caras Se acham pra caramba Beleza Então a missão era essa mano E agora como é que eu desço aqui mano Desce aí galera Desce aí E aí beleza Pulei Vamos lá Vamos lá Vamos ver agora Vamos lá na estrelinha Vamos lá na estrelinha Porque você sabe né Horário de aula galera Os Os inspetores ficam atrás da gente Beleza Eles não deixam a gente matar a aula Então se tiver um sininho laranja E eu tiver fora da sala Eles vão vir atrás da gente mano Correndo mesmo Pegando a gente pelas orelhas Beleza Mas Agora a gente vai começar aqui ó Outra missão Eu não sei o que a gente vai fazer mano Agora entendeu Vai ser surpresa pra mim E pra vocês A gente vai chegar ali agora Na estrelinha amarelinha ali Eita o gordinho O gordinho vai tomar um pau mano Que isso mano O gordinho é doidão Vamos aqui nessa daqui Primeiro que tá mais perto Vamos ver nessa daqui primeiro Mano Será que de noite Tem como invadir o dormitório Das meninas Será que tem como fazer isso A noite galera A gente vai tentar isso ainda Lá fora o clima fica muito ruim Aqui dentro já fica mais contraste Já fica mais bonitinho Tá vendo mano Ó Ó E tá cheirando alguma coisa Tá cheirando alguma coisa O galetinho O galetinho O galetinho tá boladão com ele ali mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Corre aí Corre aí Algernon Olha o nome do cara Algernon Corre aí Algernon Eita Tem que bater nesses caras aqui Tome então Já que é pra bater Vamo bater Já que é pra bater Vamo bater Ó Ó Ó O moleque O moleque querendo entrar na briga É desgrama Vem cá É desgrama Vem cá É desgrama Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Nossa Tomando uma chuva aqui mano 2x1 É 2x1 mano É 2x1 Então vem Vem no 2x1 Vem no 2x1 Que você vai ver o que eu vou fazer com você Ó Vem Você já caiu já né Tomou na cara Eita Deixa eu sair de perto Tomou Tomou na nuca Aí galera Ó Vambora gordinho Vambora gordinho Vambora aqui A gente tem muita coisa pra fazer ainda Vem 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 Ó o outro correndo ali Como é que ele corre mano Que que é isso Vem Vem gordinho Vem Aquele gordinho que tá parecendo eu Se eu colocar um óculos mano Fica igualzinho mano Igualzinho Aí ele A desgrama da causa dele nem fecha mano Que que é isso Vem mano Vem 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 que eu vou te ajudar mano Vem que eu sou contra bullying galera O nome do jogo é bullying Mas eu sou contra bullying Tá dando não urinado Tá dando não urinado Isso é o que eu penso Eu tô escutando Eu tô escutando alguma coisa Hora de aula gordinho Vem Entra aí Entra aí Entra aí gordinho Galera Acho que já tá de noite mano Por isso que estão andando com a lanterna Ó Pegou o gordinho Vai falhar a missão Falhou a missão galera Eles não podiam pegar o gordinho Eu não sei o que eu tinha que fazer ali galera Mas eu vou voltar aqui E vou fazer de novo Beleza Voltamos aqui galera Vamos ver mano Vamos ver A gente foi na parte de baixo Agora a gente vai na parte de cima mano Porque eu acho que não é na parte de baixo Mano Vamos ver aqui Vamos ver aqui Sobe aí Sobe aí Galetão Vem 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 doidão Corre lentão pra caramba hein mano Aqui ó O xizinho é aqui galera Eu tava errado viu Aqui ó Ah mano What the fuck Essa gordinha é mal ordinária Ela me pegou Depois pegou o magrelhinho Toma então Toma Toma mano Vocês vão ficar me enchendo o saco Aqui dentro do banheiro Vão ficar me enchendo o saco Dentro do banheiro Vim trazer o gordinho aqui mano Pra poder mijar mano Ou cagar Não sei Vocês vão ficar me atentando Bora 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 mano Que isso mano O cara tá Olha só o que ele tá fazendo Vocês vão ficar me atentando Eu não posso concentrar Meu Deus Eu não acredito que o Lola actually falou comigo Eu precisava fazer isso Tô esperando ele né galera Eu acho que é só esperar ele Não Eu acho que é só isso mano Bora bora mano O cara tá mijando um caminhão de Caminhão pipa doido Coisou Vai lavar a mãozinha Vai lavar a mãozinha Aguarda Ele me pagou galera Só pra levar ele no banheiro Cinco dólares Eita pulei lá embaixo Galera Isso que é medo hein O cara Ter que pagar O outro Pra poder ir no banheiro É osso Vai fazer o que né Mano Esses caras ó O diretor pegou Esses caras Vive batendo nos outros Mano Essa escola aqui É um absurdo Essa escola aqui É um caos mano Os caras não param De brigar mano Não param de brigar Nem um minuto Nem um minuto Onde você vê Onde você vê Os pessoal tão brigando Vou conversar com isso doidão Vai conversa Vai conversa Onde ele enfiou Essa caixa mano Onde ele enfiou Essa caixa galera Como eu consegui ver WTF Onde ele enfiou Essa caixa Aqui ó Nerdzona Também é nerdzona Beleza ó Galera Tá tendo aula Vai ter aula Daqui a pouquinho O sinalzinho Já tá batendo ali O sininho Já tá ali De bicho Vamos lá Vamos lá Vamos entrar aqui Galera Vamos entrar aqui Vamos entrar de novo Vamos ver Vamos ver o que tem Pra fazer mano O negócio aqui Que a gente é bicho louco A gente sai fazendo Mesmo o tempo todo O Gary tá batendo em todo mundo O Gary é bicho louco Gary pelo amor de Deus Bora Bora Tá tendo aula Espetou Estão tudo olhando Ali ó Eu acho que por aqui Dá pra ir lá Por aqui dá pra ir mano Vambora Tem eu E mais dois Vamos lá Vamos lá Acho que tem que entrar ali Acho que tem que entrar aqui Entramos Que lugar é esse galera Que lugar é esse galera Galera Que lugar é esse Mano Olha o que tem Dentro da escola Pra você ver Como é que Essa escola é imensa Isso é pra vocês Verem como é que A escola é imensa Cadê 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 Esse velho aqui Ah velho Não era pra bater nele Chegando aqui de novo Vamos ver Se agora eu sei O que é pra fazer Galera Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não sei porque Tá cravado no 30 fps É agora Galera É agora O que é que é pra fazer Tem que ir lá no X Bora lá no X X acho que é por aqui Galera Tem como a gente passar por aqui Não tem como a gente passar por aqui Galera Então a gente vai por aqui Se não tem como a gente passar por ali A gente vai por aqui Ah esses caras aqui Esses caras aqui Esses caras são os caras mais velhos Acho que a gente não pode se meter com eles não A gente vai por aqui Não é aqui Eita O que é isso mano Tome então, mano, Jack Eu não queria me meter com vocês não, porque vocês são muitos, mano Já que você não tá arrumando confusão Vambora, vamos subir, vamos subir Galera, vamos subir aqui, mano, que aqui é o objetivo, beleza? Aqui, ó, isso aqui, galera, ó, peguei Agora tem que ir em outro lugar, galera, ó Tem que ir em outro lugar, galera Vamos lá ver o que a gente tem que pegar agora A gente acabou de pegar não sei o que ali, parece um negócio de tomada Ah, a gente não tem que pegar nada, a gente tem que entregar pro veaco A gente vai chegar ali, ó, veaco, ó Peguei a tomadinha lá pra você fazer a extensão da sua casa, beleza? Tá aí Uma antena, que isso? Televisão, rádio, não sei o que que é isso, galera Só sei que a gente pegou e entregou Show de bola? Ah, agora é pra bater, né? Aquela hora tinha falhado a missão Que isso, mano Ah, deu um porradão e acabou Quebreu o nariz dele e acabou, ficou tudo certo Galera, esse foi o vídeo Se você curtiu, deixa o like, mano Se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Mano, o próximo episódio vai ser aquelas duas missões ali, ó Que tá ali, aquelas estrelinhas ali Então não perca, mano, ative o sininho aí pra você receber as notificações Coloquem ativar todas as notificações, mano Porque o YouTube não tá deixando Então deixa o like aí, mano Que você vai receber, beleza? Tudo certinho Tamo junto, velho, é nóis E até a próxima, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho